Último capítulo A chuva cobriu meus olhos, mas não é chuva que lava. É chuva que vem do peito, ferido pela tristeza, de ver um ser tão amado se definhar dia a dia. Não há remédio que cure o corpo cansado e fraco. Ninguém fica para a semente, eu sei, mas dói constatar que somos assim tão frágeis, prisioneiros de nós mesmos, da carne que nos embala o espírito atemporal. Último capítulo Poema do livro Coração Arlequim, de Márcia Sanches Luz, editora Arribaçã, 2022 Márcia Sanches Luz